O chefe dos negociadores para a questão nuclear é apontado como grande favorito na corrida às presidenciais do Irão. Saeed Jalil é considerado o mais inflexível dos oito candidatos selecionados pelo Conselho dos Guardiões para discutir as eleições a 14 de junho. Progresso e resistência são as bandeiras de campanha do ultraconservadores. Dissemos e voltamos a repetir que pretendemos expandir o poder do Islau no mundo e diminuir a influência das potências arrogantes. Uma mensagem dirigida aos Estados Unidos. O chefe dos negociadores para a questão nuclear conta com o apoio do líder supremo e dos iranianos que defendem uma continuidade em termos de política externa. Jalili sempre mostrou capacidade de resistência nas negociações. Nunca fez concessões e essa é a posição que vai manter em relação aos poderes ocidentais se for ilai. Estou orgulhoso. Os analistas acreditam que a eleição de Jalili pode deitar por terra um eventual compromisso sobre o programa nuclear entre Teherão e a comunidade internacional.